Olha, nesse momento eu estou na sede da STP de Campina Grande, precisamente na sala de monitoramento de câmaras que existe aqui no município de Campina Grande. Eu irei conversar agora com o coordenador de monitoramento, o Lenildo de Souza, que está aqui ao meu lado. Lenildo, a gente gostaria de saber como é feito esse monitoramento de câmaras aqui no município de Campina Grande. Bom dia a todos. Nós dispomos de 15 câmaras de monitoramento hoje na cidade. São 13 em locais estratégicos no centro e duas câmeras nos arredores do shopping Partage, ali na entrada de Campina Grande. E aí essas câmeras têm o intuito de nós monitorarmos tanto o fluxo como também auxiliar na fiscalização de trânsito. Há previsão de ser instaladas novas câmeras aqui na cidade de Campina Grande? Sim, já está na nossa programação mais 20 câmeras distribuídas na área central para complementar as 15 que já temos hoje. Com essas câmeras, vocês chegam a visualizar em tempo real como está o trânsito da cidade? Exatamente. A gente observa como é que está o fluxo, movimentação, se precisa de algum tipo de intervenção. Se observarmos se tem alguma obra, algum veículo quebrado, algo que precise de uma intervenção de uma equipe, a gente entra em contato via rádio para que a equipe possa ir lá e fazer o trabalho necessário. Essas câmeras funcionam 24 horas por dia? Sim. O pessoal que trabalha aqui trabalha de sete da manhã às sete da noite, mas as câmeras continuam em funcionamento em modo vigilância durante toda a madrugada. Quantas pessoas chegam a monitorar as câmeras? Nós temos uma equipe por turno de três operadores. Em razão da pandemia, estamos fazendo um rodízio de pessoal, mas são três operadores no turno da manhã e três operadores no turno da tarde. É de extrema importância, eu acho, que o município chegar a ter esse monitoramento porque contribui para diversas outras funções, não só para o controle do trânsito, mas como também até mesmo a polícia, vamos dizer assim, e também para as pessoas que circulam na cidade. Isso. Normalmente nós recebemos, por meio de ofícios, solicitações de imagens da Polícia Civil que auxiliam no trabalho investigativo. Então, de forma recorrente, nós cedemos imagens para eles e isso também contribui para a segurança pública. Então, você que está nos acompanhando, você acompanha nesse momento, como é feito esse monitoramento aqui, é por telas, onde eles vão acompanhando em tempo real como anda a situação do trânsito aqui na Rainha da Borborema. Conversamos assim com o coordenador de monitoramento, Lenildo Souza. Repórter Jonathan Samuel, para o Paraíba Online. Descrição e Legendas por Querida Criança de Deus.